Música Iniciamos um trabalho bem complexo no início, a Javista poucos atletas se integravam à equipe sub-20 e nós aí em 23 dias corremos atrás para montar uma equipe. Infelizmente, conseguimos montar uma equipe, não só o Rodrigo, mas eu junto com a minha comissão, com nossos diretores, uma equipe competitiva. Espero que aquilo que a gente vem apresentando dentro dos jogos treinos, a gente consiga levar isso para dentro da competição. Rodrigo, dois atletas que vinham treinando sob o seu comando foram promovidos ao profissional, que é o Guilherme, lateral esquerdo, também conhecido como Coruja, e o Souza, também conhecido como Codó. Até que ponto vai fazer falta para o seu time esses atletas? Já estão praticamente fora do Campeonato da Copa São Paulo? Olha, como eu disse, você montar uma equipe em pouco tempo, qualquer perca, qualquer perca, ela vai ser sentida. São dois jogadores de qualidade. Infelizmente, ou felizmente para eles, teve essa promoção. Mas eles ainda estão inscritos dentro dos 30 atletas que podem disputar a competição. E caso tenha alguma situação contrária, eles estarão inscritos. Rodrigo, toda vez que o seu nome é citado pela torcida, de forma imediata vem o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no ano passado, em 2015, depois disso você teve essa experiência no Cruzeiro, está retornando com essa missão de novamente tentar revelar jogadores para o profissional do Botafogo, mas também conquistar esse título, que é um dos mais importantes torneios de base do Brasil. Mas a gente vê que, logo que fala seu nome, lembra do título, de uma forma como se jogasse uma pressão para você, que você novamente vai chegar a esse objetivo, que a gente sabe que não é fácil. Como é que você está lidando com essa pressão de ser o técnico que, na história do Botafogo, levou o time a um vice-campeonato, perdendo de uma forma infeliz para o Corinthians? Olha, Lupe, eu não vejo nem muito em termos de pressão, e sim de responsabilidade. A partir do momento que você assume uma equipe, independente de qual seja, você quer sempre chegar o mais longe possível. A gente sabe que a Copa São Paulo tem inúmeras equipes hoje, com muito mais estrutura, muito mais estruturadas, com jogadores de qualidade, com todo tipo de situação que se envolve dentro de um clube, que dá uma situação até melhor para o seu atleta. Mas a gente procura jogar, sim, de igual para igual com eles. A minha primeira responsabilidade que eu vejo, primeira situação, é passar da primeira fase. Nós temos que passar da primeira fase. E, consequentemente, o que vier, a gente sempre trabalha com coisas positivas. Rodrigo, essa primeira fase aí com 120 clubes, um número até pouco excessivo, dificulta mais também a campanha que o Botafogo pode fazer em uma fase futura? Tem uma fase também que vai classificar algum time por índice técnico, quando sobrarem apenas 15 e busca mais um. O que você acha desse regulamento? Olha, o regulamento é para ser cumprido. Então, todos assinaram no início, todos concordaram, do pessoal que organiza a competição. Então, você tem que acatar e fazer aquilo que está colocado. O regulamento hoje de estar passando duas equipes, teoricamente, fica melhor. A primeira competição que eu fiz pelo Botafogo classificava apenas um. Nós ficamos em primeiro por um cartão vermelho. Isso ocasionou toda aquela campanha que veio depois. Como é que você avalia o grupo do Botafogo dessa Copa São Paulo? Tem aí a equipe do Independente, a equipe do Fortaleza e a equipe do Rio Branco. E também queria que você, o que foi passado para você sobre a sede, que é o Estádio Agostinho Prada, que recentemente estivemos lá. Observamos que não é das melhores condições, apesar das informações que o gramado está sendo reformado. Tem que você falar sobre uma análise desses adversários, que você já conhece, em relação ao que foi passado para você do local das partidas. O estádio também eu conheço, por coincidência. Quando eu estava no Cruzeiro, eu vim jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians e nós treinamos lá. E realmente não estavam em uma condição muito boa. Mas foi meu passado que está reformando. Tenho amigos lá, pedi até para um amigo meu olhar como estava o gramado. Ele me passou uma informação positiva, que estava sim reformando e está tendo uma melhora. Espero sim que tenha essa melhora para a nossa equipe se desenvolver um bom trabalho. E as equipes da nossa chave, duas equipes do Estádio São Paulo, disputaram o Campeonato Sub-20, não foram tão bem dentro da competição, mas sem dúvida nenhuma essas equipes se reforçaram para essa competição. E o Fortaleza, que é um velho conhecido, que na última passagem minha cruzamos com ele também nessa mesma fase, acabamos sendo felizes naquela oportunidade. Espero que nessa ocasião também. Para fechar da minha parte, a gente sabe que existe uma ligação aqui no Botafogo entre o departamento de base e o Moacir já falou, o departamento profissional, alguns jogadores que serão utilizados na Copa São Paulo, aqueles que se destacarem, poderão fazer parte do time no Paulistão. E você tem uma participação importante, até para passar um pouco dos atletas para o treinador do profissional. Como é que está sendo aí essa interação entre base e profissional, você e o Moacir? Olha, o Moacir se mostrou um cara muito positivo nessa parte. Vem acompanhando os treinamentos, não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Conversa bastante, procura saber as características dos atletas. Então, está tendo essa aproximação. Agora depende dos atletas. Mostrar aquilo que eles sabem, mostrar o seu valor, para que na oportunidade o Moacir, quando precisarem ser chamado, eles derem conta do recado. Rodrigo, ainda falando sobre revelações, temos aí o Isaac Prado, que estava no Corinthians, ou está ainda cumprindo o seu contrato, termina no final do ano. temos também o Wesley, que foi para o Santos Futebol Clube, jogadores que se destacaram em 2015 nas suas mãos. Vamos falar um pouquinho desses atletas agora, que podem estar retornando para o Botafogo para disputar um campeonato paulista. São jogadores que realmente geram uma Copa São Paulo maravilhosa. O Wesley até nem iniciou como titular, se eu não me engano, foi na segunda partida, que ele entrou, mudou o resultado, e acabou se firmando, jogando o campeonato todo, onde ele se destacou, chegou até jogando na equipe profissional aqui, depois acabou indo para o Santos. E o Isaac, na estreia dele na Copa São Paulo, contra o Fortaleza, se eu não me engano, ele já abriu com três gols. Foi o artilheiro daquela competição. É um jogador que sabe jogar dentro da área. É um jogador que, se ele souber o valor que ele tem jogando ali dentro da área, ele se desenvolve muito bem. Então, se ele colocar na cabeça, vou jogar nesse espaço aqui, esperar essa bola chegar nesse setor aqui, é um jogador que vai dar muito trabalho. Você disse aí que é um jogador que vai dar muito trabalho o Isaac. No Corinthians, ele chegou a figurar no banco de reservas em várias oportunidades, mas não conseguiu entrar um minuto sequer. Falando assim, uma questão técnica, você conhece lá dentro de campo, o que faltou para o Isaac poder entrar no Corinthians? E agora, chegando para uma primeira divisão no Botafogo, você acredita que ele pode se firmar com a camisa botafoguense? E queria que você falasse do Wesley também, se ele pode se firmar também no Botafogo. Ele que disputou a Copa Paulista como titular na lateral direita no Santos. Olha, tudo depende da motivação que esses atletas vão estar voltando para a sua equipe de origem. Se eles chegarem com aquela motivação que eles acabaram saindo, provavelmente eles vão ter oportunidade. E o treinador está aí justamente para avaliar essa situação. Se eles chegarem e mostrarem serviço, com certeza o treinador vai colocar aqueles que vão estar melhor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL